Música Pronto, cheguei Hoje 3 de julho Mais um espaço Inaugurado Por a prefeitura de Maracanaú Prefeito Roberto Pessoa Vice-prefeito vivo Vice-prefeito Neton Nacela Deve estar vivo com a moça Renê Pessoa 3, 2, 1 Inauguração Mais um mercado Um antigo mercado No centro de Maracanaú Hoje todo moderno Onde vai funcionar Algumas secretarias Alguns serviços Para a população de Maracanaú Os profissionais de imprensa Registram Nesse momento Marcante Viu o Ido Bezerra Já já tem mais Ido Bezerra O novo mercado Fica aqui na rua Manoel Pereira Atravessa O Heldo A dança do Heldo Fica aqui em frente Ao Frangolândia Maracanaú Transformando É uma grande Metrópole Animado aqui pelo Igor Mezerra Cantor da terra Cantor de Maracanaú Matão da terra Portanto Os folga E a porta A dança do Obrigado Bacanaú Eu te pedo Rora do Pessoa Até quem? Que coisa Que coisa Para quem? Vamos perto E até lá Tem outra? Tem outra página do favor do patroto? E até aí Gabó Oi! Vai Ate da U Oi! Ate da U Olá Renê! Ate da Pessoa É o pessoal do Cine Cine Maracanã E agora gente Aqui na Manoel Pereira É isso mesmo que você viu Todos esses serviços Aqui para a população De Maracanã Música 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 Música